Fala aí se vocês conheçam Aqui é o canal do Gabriel de Souza Falando aqui no canal do Gabriel de Souza E bom galera, eu tô trazendo um vídeo É pra mostrar que eu acabei de chegar da escola Também, né É pra falar De por que Eu não tô fazendo um vídeo O Igor também vai fazer, talvez É gente, eu vou Hoje vai ter muitos vídeos Porque eu tenho uma lição indicada ainda, né Gente Olha quem vai aparecer no vídeo Vem galerinha, tudo bem Eu vou pedir pra vocês Deixarem um like nesse vídeo Vou deitar E a preta ali Só tá na vida boa, né preta Oi galera, tudo bem Sou a preta Tudo bem com vocês Eu adoro morder Quando o Gabriel faz carinho e brilho Não é? Ah, carinho Ah, carinho 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 Ah, tá bem, tá bem Tá bem Carinho, carinho, carinho Ah, tá bem, tá bem Amiga Eu tô gravando o vídeo Desculpa aí, preta E a Pink aqui, ó Tá toda confortada E ela aqui, ó E ela aqui, ó Ela é linda Com essa bundona De esforço Bratinho Bink, olha aqui Cravou a Pink Pitoquinhos e mexer Gente, eu comprei uma webcam, né É, aqui, ó Tá com a bunda ainda gravada, Pink? Aqui, ó Ele ouve sem fone Ó E eu mudei a foto daqui É, eu entrei daqui no Picasso Eu creio Foi aqui que eu gravei uma vez no vídeo Puxa, e a preta abriu a porta Caramba, que que ela tem inteligente Aqui, ó No Picasso Picasso Aqui, ó Dá pra eu gravar, mas Por isso ela do Cabo SP Aí, ó Tão vendo? É Foi lá que eu tô com o Picasso Cris Aí eu vou tirar Bom, vocês Veio Alguns Alguns tão achando que eu não consigo chegar Eu não vou conseguir chegar alguns inscritos Alguns acham Eu não sei quem é essas pessoas Eles não falaram no comentário Mas eu fiquei sabendo Que Tem problema não, gente Ô, gente Eu vou ter que gravar Desculpa aí Porque a Pink tá com essa cara A Pink aqui Ó, a Kailani A preta abriu a porta Né, gente? A Pink aqui A Kailani tá dançando A Pink A Pink Ela tá Ela tá Ela tá Ah, que tá caramba! Por que você tá me gravando? Ué, eu tô gravando a Pink. Mesmo... É... É a sorrida! Não! Saúde, mãe! Mãe, saúde! É, gente... Cadê? Ela afundou. Hã? Quer que eu rumo? Essa é, irmã. Segura aqui. Vai me gravando aqui. Saúde, mãe! Tem que ir pra ver aqui. Ah, o celular tá tocando! É, dá pra ver o celular! Alô? Oi, pai e mãe. Oi. Tô continuando aqui, gente. Ali, ó, gente. A preta conseguiu abrir a porta! Meu amor de Deus! Você é a melhor gata de todas. Toma até banho. Mas é isso, pessoal. A Pink tá dizendo tchau. Tchau! Tchau! Ela é feminina, tá? E... Olha pra cima, olha pra baixo e tchau! Até o próximo vídeo. Falou! E... Olha pra cima, olha pra baixo e tchau! E... Tchau! Tchau! Tchau!